Então, falando em dois, eu não sei, gente, eu não tenho condição de dizer pra vocês se foram dois aviões. Um nós temos certeza. Eu acho, na minha opinião, que havia uma vigilância muito grande nessas bases aéreas mais a oeste da Ucrânia. Teve um caso aí, ó, vocês anotem o nome de um canal, um canal russo, chamado Borzykman. Borzykman, com dois E. E nesse canal diz o seguinte, que o comandante da Força Aérea da Ucrânia, ele foi visitar uma base, ele bateu uma foto, e pelo prédio da foto, eles levantaram qual seria a base. Lá tinha o F-16. Eu não acredito muito nessa história, mas não é impossível. Não é impossível. Não, o piloto não é mais caro que o avião, mas é mais raro, né, velho? O piloto é mais difícil de você fazer. O avião você faz, a empresa não é o piloto não, né? A Marinha Rússia está participando, mas com o lançamento de mísseis, né? A função da Marinha da Rússia é lançar mísseis, gente. A função da Marinha da Rússia nessa guerra é lançar mísseis, né? Quer dizer, é uma situação que a gente já tinha avisado, que a gente já tinha previsto, falou, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Demorou muito, um mês, né? Não, não levou nem mais, acho que 20 dias. Acho que 20 dias. Não, não foi piloto. O piloto não perdeu o carro. Ele nem sabe o que atingiu ele, o Bruno. Na minha opinião, esse cara, esse coitado, nem soube o que atingiu. Esse cara morreu sem saber. Esse cara morreu sem saber o que atingiu ele. Hoje, ele não tinha certo um avião a 200 quilômetros de distância, né? Ele morreu sem saber. Vamos dar o like aí, pessoal. Vamos dar o like? Vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de tela, no WhatsApp, Facebook. A gente não sabe se foi R73, o que foi. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente sabe que foi derrubado, né? Não dá pra dizer que a sala mecânica tem a Dora. Quer dizer, nunca cai nada por derrubada. Exatamente. Muda São Paulo. Essa do Patriot, o Patriot não derruba nem pinguim de geladeira, gente. O Patriot não derruba nem pinguim de geladeira. Tem a Dora, né? Míssel que nunca derrubou porcaria. O pior míssil antiaéreo que já se fez até hoje, esse Patriot, ele vai dizer que derrubou o avião. Tem a Dora, né? Tem a Dora. Tem a Dora. É o Game Changer. Game Changer.